Bem, eu agora convido a acadêmica Laura Gandra, do Centro Acadêmico Afonso Pena, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite, pessoal. Começo dizendo que é uma grande honra para mim estar aqui com todos vocês, especialmente com o senhor Sirgo Gomes. Eu já vou direto para a minha pergunta. Eu até aproveito um pouco do que foi falado na resposta à pergunta da Duda, que é a questão de que o Brasil, são muitos Brasis, na verdade. E me faço pensar, então, na nossa questão de dificuldade da formação de uma identidade nacional. Penso também em dois outros aspectos, de uma camada da população brasileira a qual talvez o Brasil não chegue. E quando chega, às vezes, chega de forma violenta, não dando o mínimo de garantia para ela. Eu digo assim, muitas vezes, pelo contrário. E em outra camada da população também, a qual o Brasil, de fato, chega, mas a qual renega constantemente o Brasil e a noção de brasilidade. Pessoas que querem se vestir, ler, agir, parecer com europeus, americanos, fingem que esquecem palavras em português para ter oportunidade de demonstrar como são fluentes em outro idioma. E tudo isso me faz pensar que talvez formar uma noção de identidade nacional para nós, que é, sem dúvida, fundamental, para a gente construir um projeto nacional, seja muito difícil. Então, eu gostaria de ouvir o senhor sobre o que você queria dizer sobre isso. Muito obrigada. Essa é uma pergunta tão genial que me dá vontade de simplesmente dizer. Pois é, eu também estou muito preocupado com isso. E estou mesmo, sabe? Porque o gênio português nos impôs uma contradição. Isso é uma opinião minha, a ser submetida à crítica de todo mundo. O gênio português nos impôs uma contradição. Para o lado do bem, se eu posso reduzir as coisas a isso, a turma do bem, o lado do bem, nos deu uma nação una que os espanhóis não foram capazes de fazer, na mesma contemporaneidade. A América espanhola implodiu-se em dezenas de pequenos países. Nenhum deles, com muito respeito a países importantes como a Argentina ou o México, nenhum deles tem a pujança estratégica do Brasil. A América portuguesa manteve-se absolutamente una pelo gênio do Dom João VI, mas também pelo patriarca da independência, que imediatamente me foi evocado pela sensibilidade da sua pergunta. Quem imaginou a nação Brasil foi o José Bonifácio de Andrada. O José Bonifácio é que imagina a nação brasileira e passa a persegui-la no período mais iluminista da nossa história. Eu não sou monarquista, evidentemente, sou republicano, mas o gênio do patriarca balizou quase 60 anos de estabilidade política num regime parlamentar muito, muito avançado, que tinha imaginado um poder moderador na mão do Pedro II, que ele usou com muita moderação, ou quase nunca usou, e ele era um iluminista. E o Brasil se aproximou das nações do Ocidente mais desenvolvidas, nossas referências, enfim. Mas, evidentemente, havia ali já, tragédia portuguesa, a renitência escravista, que é muito mais grave, transcendental e atual do que se pode supor. O legado do escravismo no Brasil nos deixa esse apartheid de classe que é vulgarizado nessas expressões que você, com a maior doçura, demonstrou. Tem uma parte da elite brasileira que tem vergonha da nossa identidade e tem nojo do nosso povo. Considera o nosso povo uma coisa realmente menor, incapaz, e o sonho deles é comprar uma maçã e morar em Miami, na aposentadoria. Isto é um dramático problema, porque eles são desproporcionalmente poderosos. Eu diria a você que estão dando as cartas no Brasil, porque sequer é uma elite vinculada à produção, é uma elite vinculada ao rentismo. Então, o Brasil... Veja, vou dar um exemplo prático, porque eu sou militante, eu não sou uma pessoa para agradar esse universo aqui, eu gostaria muito de agradar. Mas a elite brasileira vai ter que ter uns safanões aí para entender algumas coisas. Em 1980, um terço do PIB brasileiro era industrial. Hoje é 10% do PIB. Pois a maior, mais grave destruição de uma estrutura industrial da história do mundo aconteceu aqui. Todos os presidentes da Confederação Nacional da Indústria, da Federação de Minas Gerais, da Federação de São Paulo e do Rio, e do Rio Grande do Sul, vítimas desse processo de destruição, aplaudiram os governos de todos os batizes que promoveram isso. O que vai entender é que eles são falidos. A indústria quebrou, a empresa quebrou, e eles, na pessoa física, são rentistas. E essa é a contradição. Os rentistas tomaram conta da liderança dos industriais e aplaudiram a economia política que os destruiu de um terço da riqueza do país. Isso é um drama de uma complexidade social e política muito desafiadora, mas muito desafiadora. Porque cá embaixo, para não parecer qualquer coisa que absorva as questões, as contradições do nosso povo, cá embaixo também há deformações populares que também são do legado escravista. na cabeça das pessoas, não há uma identidade. Foi preciso que o Floyd fosse sufocado nos Estados Unidos para, de repente, as ruas brasileiras também, em linha com o mundo, não está nada errado. Viva, vidas negras importam, não consigo respirar. Está tudo certo. Mas já tinham matado, sabe, 50 mil brasileiros por ano. Quase todos negros, quase todos pardos, quase todos jovens, quase todos pobres das periferias do Brasil. Mataram o João Pedro. A polícia entra na casa do garoto, no Rio de Janeiro, com 14 anos, enche de tiro, 80 tiros. 80 tiros, Laura. Alguns deles nas costas do garoto. E a gente precisou, as multidões irem para a rua nos Estados Unidos. Eu não estou depreciando. Eu sei por que isso acontece. É porque o lumpen não é revolucionário. A miséria deixa o medo no coração das pessoas e as predispõe ao autoritarismo. As predispõe ao culto à personalidade. Por isso que a aposta na inteligência do povo, a dialética do exemplo, e necessariamente círculos concêntricos de militância, é onde eu atribuo a esperança de que isso possa mudar. Porque, volto a lhe dizer, o presidencialismo brasileiro é muito permeável. De repente, um vento desse, qualquer brasileiro se elege presidente da República. Qualquer um. Isso é maravilhoso. Isso é muito importante. O Lula, qual é a origem social do Lula? Filho de uma família desfeita do interior do Nordeste, toma o pau de arara, passa dificuldades, vive enchente na favela, vira um líder sindical, relevante, e, de repente, presidente da República entra na história do Brasil. É muito raro que isso possa acontecer no planeta Terra, modernamente, com essas estruturas da democracia representativa. Portanto, isso é uma coisa positiva. Mas, por outro lado, isso desqualifica o coletivo. Isso dispensa o coletivo de imaginar qual é o seu papel. Isso tem a ver com mil coisas. Por exemplo, eu não vou às reuniões de condomínio. Eu vivo com essas teorias, mas eu não vou à reunião do condomínio aqui. Devia ir. Devia ser a minha obrigação. Eu meio que voto em branco. Com o que decidirem, eu aceito. Embora, no meu caso, tenha alguma virtude. As pessoas são tão queridas e agradáveis a mim que eu causo a distorção quântica no ambiente. Se eu chegar e der uma opinião, as pessoas vão querer ser gentis comigo. Então, eu prefiro não abusar dessa gentileza. Mas, enfim, o capítulo onde eu fico mais angustiado no livro tem a ver com a sua pergunta. Como construir uma base social neste país? Embora a questão da identidade nacional eu acho que não seja a questão mais complexa, porque nós recuperaremos isso com certa força. Quando a gente crescia, por exemplo, com o Juscelino, tudo dava certo no Brasil. A identidade nacional brasileira aflorou com uma exuberância tal que a gente estava se atribuindo o melhor do mundo em vários lugares. E havia razão para isso. Nós fomos bicampeões de futebol, 58 e 62. Nós criamos a Bossa Nova nessa época, que é um ritmo que até hoje está nos keyboards feitos pelos japoneses, da Bossa Nova. Nós fomos campeão mundial de tênis com a Esther Bueno, campeão mundial de boxe com o Eder Jofre. Nós criamos o Cinema Novo, que é uma estética caríssima, que não é popular. E, de repente, o Galber Rocha, aqui para dar um nome, surge com uma câmera na mão, ideia na cabeça, e ganha festival em Cannes com uma estética absolutamente instigante, revolucionária. Isso tudo está aí. Isso tudo está aí. Não é a minha preocupação nesse instante. A minha preocupação é o conflito político inerente ao desenho socioeconômico que nós precisamos fazer. Porque aí é onde a coisa realmente pega e nós estamos muito fragilizados do ponto de vista da atomização, da hiperfragmentação da sociedade brasileira.